Bem vindos a mais uma aula prática do nosso curso de operador de caixa Novamente nós vamos focar Pra você que quer ser operadora de caixa Para restaurantes Lanchonetes Quer trabalhar na praça de alimentação Ou qualquer outra área Na operação de caixa Nós vamos continuar trazendo aulas práticas Para te ajudar, ok? Se você é novo aqui no canal Eu gostaria de pedir a tua inscrição Inscreve nesse botão vermelho E se você já acompanha nossos conteúdos Eu gostaria de pedir o teu like E se possível o teu compartilhamento também Pra nos ajudar a alcançar novas pessoas Vamos lá Estamos aqui com o consumer Já passamos aqui um produto Pra gente poder trabalhar Com certeza você está percebendo Que é exatamente o mesmo sistema Que a gente já trabalhou Na operação de caixa de mercadinhos, mini mercados e supermercados É exatamente o mesmo sistema O que vai mudar De uma profissão para outra É a rotina É a rotina e alguns procedimentos Que você não vai realizar Em determinado setor Por exemplo No mercadinho Você vai estar passando os produtos do cliente Pra depois você pegar o dinheiro De acordo com o produto que foi vendido Aí você vai receber Passar o troco E tal Dos produtos Você vai estar passando todo o código de barras Passando o produto E por aí vai A rotina que trabalha em mercadinhos É essa É estar passando os produtos Constantemente ali no caixa Mas quem trabalha em restaurante Não vai ser exatamente assim O operador de caixa de restaurante Ele vai apenas efetuar o pagamento Do que o cliente ele consumiu E dentro daqui da operação de caixa Também vai efetuar Vai efetuar alguns comandos Como por exemplo Lançar no sistema O pedido do cliente O que foi o que o cliente ele pediu O que ele consumiu Vai para o sistema Aí sim o cliente vai pagar O que ele consumiu Então você não vai passar nada no caixa Já vai estar tudo no sistema O valor Tudo que o cliente ele consumiu No estabelecimento Você vai ver lá no sistema E aí é só você Efetuar o pagamento Ver a forma de pagamento Se é dinheiro O cartão E por aí vai Então daí você já viu Que mudou algumas coisas Claro que em restaurante também Vai ter aqueles Aquelas golosemas Vai ter biscoitos Aguadinhos ali próximo ao caixa Que é para vender mais Que o cliente leva para viagem Coisa e tal sempre vai ter Aí sim você vai passar no caixa E por aí vai Mas a rotina em si Você não vai estar passando produto Constantemente feito no supermercado Ok Aqui a gente passou um produto Alabama vegano É um produto aí Que se você quiser Pronto aqui Já vai estar lançado aqui O que o cliente ele comprou O que ele pediu Já vai estar aqui no sistema Para você depois efetuar Aqui o pagamento Ou na mesma hora mesmo Que ele está ali pagando E aqui você vai ver Que tem algumas opções Como por exemplo Você vai querer trocar Trocar aqui É você como está vendo Você vai querer trocar a mesa Se o cliente ele quer Trocar de mesa Não quer estar naquela mesa ali Porque é aqui também Que você vai Poder controlar os clientes Pela mesa Você vai saber Aqui ó Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4 Até a mesa 10 Vamos supor que tem 10 mesas no restaurante Olha o cliente que está na mesa 1 Você pode por exemplo Ele quer ficar na mesa 3 Pronto Aí o cliente ele trocou Para a mesa 3 E tal Aí como você mudou de mesa Você vai realizar Um novo atendimento Porque Quando você faz um atendimento Você pode fazer Dessa maneira aqui Por mesa Então Todos os pedidos Daquela mesa Você vai manter organizado Para depois Para depois ser feito O pagamento Ok Aí quando você troca de mesa Você inicia um novo procedimento Fazendo aqui De maneira manual Claro Que tem uma maneira Mais prática também De fazer isso aí Tá Pronto Aí o cliente Vamos ver outro cliente Que ele comeu isso aqui Alabama Supreme Ele pediu aqui O Alabama Supreme E tal Aqui Eu vou novamente Aqui em trocar Você está vendo aqui Pedido no caixa Aqui atual Não tem O pedido A gente ainda não iniciou O pedido Aqui balcão Trocar de balcão E aqui é o delivery Tá Quando for para fazer Entrega e tal Então você vai apertar aqui Delivery E aqui é balcão A gente não vai ver Nada disso aqui Hoje Ok E aqui tem Imprimir Ficha De consumo Essa aqui É uma outra maneira De você Se organizar Aqui eu tenho Um lausher Vale um Aí tem aqui Que o cliente pediu Você pode imprimir Isso aqui E já deixar Guardada contigo Para saber O que o cliente Ele pediu Vamos supor Que ele pediu Isso aí E está comendo No estabelecimento Aí você já deixa Junto com você Já sabe A mesa onde ele está E já tem Esse comprovante Que já sabe O que ele pediu O que ele for pedindo Adicionalmente O que ele for pedindo Adicional Os gações mesmo Eles vão registrar Os pedidos E passar para você Ou ele pode Diretamente lançar No sistema Lá E já vai cair Aqui para você Sem você precisar Se levantar E até o cliente Nada Você não vai precisar Fazer nada disso Nunca Ok E aqui você vai imprimir Aí O comprovante Do Vai imprimir O lausher Aí Para você Ter o controle Ok É basicamente Isso que você vai fazer E a forma de pagamento Aqui ó É a mesma coisa Aqui Olha A mesma coisa A Tecla A Se for a dinheiro B Se for cartão de débito C Se for cartão de crédito O D Se for refeição Ou alimentação E por aí vai Pix Dentre outros Letra O Ok Aqui tem outros comandos Se for dar algum desconto Você apertar F10 Isso já foi imprimir Aqui F6 Ok E para finalizar a venda É só você escolher A forma de pagamento O F22 reais Ele escolheu no débito Aí você aperta a letra B Do teu teclado Débito aqui Vamos supor que é cartão Visa Salvar Pronto aqui ó Caixa 3 É o caixa que você está operando E tal Como você pode ver O sistema ele é bem organizado A dificuldade é na hora que você vai tirar Para passar troco E tal É aí que as coisas confundem Pronto aqui é o comprovante do cliente Você vai imprimir E já sabe né Primeira via Para você Segunda via para o cliente É isso aí É simples Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Se inscreve nesse canal Deixa aquele like Deixe a sugestão aqui Nos comentários Para novas aulas Isso ajuda bastante Ok Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo